Permita eu voltar sem tua paixão Matar essa saudade dentro de mim Viver alegrias, cantar todos os meus dias Ao lado bem juntinho de você Tristeza faz morar de meu coração Carreco a saudade sem ter fim O cheiro é companhia, tua sombra me seguia De volta o recomeço da ilusão Amor que vai e vem, verdade vai também Meu coração está travado por você Coração vai também, tamanho qual um tem Tá que tá morrendo de medo de te perder Permita eu voltar sem tua paixão Matar essa saudade dentro de mim Viver alegrias, cantar todos os meus dias Ao lado bem juntinho de você Tristeza faz morar de meu coração Carreco a saudade sem ter fim O cheiro é companhia, tua sombra me seguia De volta o recomeço da ilusão Amor que vai e vem, verdade vai também Meu coração está travado por você Coração vai também, tamanho qual um tem Tá que tá morrendo de medo de te perder Tá que tá morrendo de saudade de você Tá que tá morrendo de medo de te perder Tá que tá morrendo de medo de te perder Tá que tá morrendo de medo de te perder Tchau Tchau